O importante é ressaltar o seguinte, não adianta você vir aqui e colocar aqui uma mangueira de água, jogar a mangueira de água aqui, ligada, ligar o carro e deixar a água escorrendo aqui. Isso não resolve, tá? Por quê? Porque a válvula termostática que está lá embaixo, ela vai fechar porque detecta água fria e ela fecha e a água fica circulando só dentro do cabeçote. A água, ela não vai trocar a água que está aqui, ela vai trocar só a água do radiador e do reservatório, lá dentro vai continuar sujo. Então, esse equipamento é justamente para isso, olha a cor da água ali, olha o tipo da água. Essa troca, ela é feita sob pressão e também é feita com alta temperatura. Ela precisa das duas coisas, pressão e temperatura. E é assim que a gente faz a troca. Não adianta fazer a troca só colocando a água aqui. A válvula fecha e circula só dentro do bloco e aqui fica limpo, lá fica sujo. Então, não resolve nada. Olha a cor da água aí, bacana. Daqui a pouco começa de novo. Obrigada. 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 Obrigada.